E aí galera, beleza? Olha só, esse aqui é o Blood of the Werewolf Como é que é a história desse jogo? Cara, você quer saber a história, né? Sempre quer saber a história Você vai controlar essa menina simpática chamada Selena Errou e vai de roupa curta Deixa eu ver a saia dela Ah não, roupa longa Daí é o seguinte, você vai mexendo no WSD, beleza Pra cima e pra baixo não faz nada Pula normal, contra o agacha E o que mais? Acho que é isso Daí você vai atirar com o mouse E botão direito ainda não faz nada Daí a história é a seguinte Não, não dá A história é a seguinte Você Na verdade roubaram seu marido Mataram seu marido e roubaram seu filho E você como é uma mãe muito Muito carismática e muito querida Você vai ter que Vingar o seu marido e vai ter que ir atrás do seu filho Agora a grande surpresa é que você vira Um lobisomem Haha, bem na hora, hein Olha isso Quando você tá no escuro você É ali A menininha, tranquila De repente Vrrr Lua cheia, vira um lobisomem Daí o lobisomem você pode dar Pulo duplo Pode dar uma batidona aqui e botão direito e vira o bicho O bicho da goiaba, esse lobisomem Mais ou menos isso, jogo de plataforma Você vai transformar nessas temáticas aí Olha o jeito Não, 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 detalhe pro jeito que ela desce a escada O que eu tenho que fazer agora? Ah, tá tudo sob controle Olha o jeito que ela desce a escada Parece um bombeiro Uhul Que monstrão, hein Que monstro perigoso Ah, ele falou que tá rodando em frame baixo aqui É porque eu tô capturando o Frappes O Frappes é uma beleza Ele acaba com o desempenho dos jogos Agora tá de boa Só não pode aparecer muito bicho ao mesmo tempo Ah, esqueci que pular era barra de espaço É Eu acho que eu não posso cair nos líquidos Tá tudo sob controle Vamos lá Ela dá um pulão gigante Se você segurar pra frente e pular e segurar o pulo Eu quero virar lobisomem Uma florzinha Por que que a flor aumenta a vida? Conta pra mim Ai, não Pula Não Aí, não é tão fácil o jogo não Legal Gostei Eu não gosto de jogo fácil Gosto de jogo difícil Porque sou bom Ah, era pra pular do outro lado Ah, mas eu tô com a vida cheia Sob controle Morre, não Nossa, ela não cai Não se machuca nunca Duas flechas? Ha Mentira Primeira habilidade minha Duas flechas Acho que é botão direito, né Vamos ver Botão direito, duas flechas E gasta lá, né É, gasta Não Cai na plataforma Não Ah Por que eu não vi esse jacaré? Apareceu um jacaré verde Na minha frente gigante Olha, tem umas coisas que tem que fazer Ah, agora eu tô perdido Como? O jogo faz brilhar Ali a alavanca pra você Tô sentindo a queda de frame já, hein Isso quer dizer que eu não posso Nossa, mas não vem nunca assim Ah, que bom Quando não tem bicho O frame cai Quando não tem bicho Fica normal Então eu já vou saber que tem bicho É que nem aquela espada do Senhor dos Anéis, sabe? Ó, vai virar um bicho Porque agora tá travando Putz, se tá travando nesse jogo Pode abandonar meu computador Não, mas Tem jogos bem pesados que não travam E esse aqui trava Vai entender Será que é jogo mal programado? Sei lá Matei Tcharam Gostou do jogo, cara? É É um jogo Com produção baixa Dá pra perceber Você deu triplo kill? Parabéns, hein A namorada aqui Tá afidada de Miss Fortune Deu triplo kill E todo mundo fala que ela é ruim Até parece Não Ah Pula Sai daí Não Morreu Parece que quando ele morre Para de sair o cuspe dele Vem cá Tá ganhando, pequenininha Não 26, 27 Tá virando Ó Vocês estavam perdendo feio Descer igual bombeiro Vamos lá Pula Vocês gostaram do jogo, galera? Meia boca, né? Esse tipo de jogo É só pra você dar uma Sei lá Só pra você conhecer E Jogar um pouquinho Não dá pra você falar Nossa, cara Joguei um negócio Ontem Putz Mudou minha vida Você tem que jogar também Nada Você vai falar Puxa, o pessoal do Game Over Song Indica jogo ruim Não, cara Nossa Responsabilidade social Mostrar todos os jogos Pra vocês É aquele negócio Ah Não Eu esqueço que Não Esqueço que não é Pra cima que pula É a barra de espaço É normal pular na barra de espaço, né? Mas Quando você mexe no WASD Não é tão normal Ou é Sei lá Fogo baixo Está tarde Estou com sono Trabalhando até uma hora dessa É, estou trabalhando Ah Vai Opa Ué, eu achei que era Você morreu, né, pequenininha Está torcendo pro seu time aí Seu time é bom, pequenininha Seu time está melhorando Você está fidada, né? 11 kills Morreu quantos? Duas Tá bom, né? Nossa, tinha uma lava ali em cima Eu nem tinha visto Não Ah Não Nossa Estou igual o Chuck Norris Você lembra, né? Vocês viram a matéria Que a gente fez aqui no Game Over Falando que vai ter um jogo Do Chuck Norris Feito pelo próprio Chuck Norris Ele mesmo registrou No nome dele o jogo Cara, vai ser muito massa Imagina se esse daqui Fosse o jogo do Chuck Norris Acabou Você ia dar um Como que chama o poder dele? Hand house Kick How to Sei lá Ia dar um Chute do Chuck Norris Pronto, acabou Zerou o jogo Está de parabéns Congratulations Deve ser massa, né? Por pior que seja, cara Todo mundo vai jogar o jogo Do Chuck Norris É o jogo do Chuck Norris Ele tem que ser esperto Bastante pra fazer um jogo Bem caricaturado E bem zoado, né? Por favor É, eu não pulei ele de propósito Eu caí Porque eu esqueci Que tem que pular Não, ué Pula forte, menina Esse de vocês agora? Como eu sou burro Ah Bota alguém pra jogar gameplay No meu lugar Porque eu sou muito ruim Não é possível Pior que tem um monte de gente Assistindo aí Vai falar assim Nossa, o comertura é ruim Aí Uau Parabéns Consegui pular No jogo de plataforma Vou contar um segredo Da minha namorada Ela é muito ruim No jogo de plataforma Ela nunca consegue pular Opa Muito legal Aqueles bichos Eu não vou Pegar tudo, não Olé Ah, não Quando o cara morre O cuspe continua Por que eu não tô usando Meus especiais, hein? Ó, não adianta usar o meu especial Porque só tem um cara na tela Precisa de um tiro reto Não adianta ser um tiro Que vai pra dois lados Por que você morre Da risada Contra pra mim Como pode uma morte Ser engraçada no LOL Contra pra mim Não Olé Ó Baixei Baixei É, né? Foi pego pro matinho, né? Não sei por que eu tô estranhando A jogabilidade desse jogo A mobilidade Não Ah, caí na lava Que coisa Já deu pra vocês sacarem Qualquer do gameplay, né? Gostaram, galera? Escreve aí se vocês gostaram Mais ou menos, né? Meia boca, né? Ninguém pode falar Que eu sou ruim Os caras tão querendo desistir aí No LOL 34, 39 Fala que você nunca jogou tão bem Não Slow motion Olé Olé Nossa Tô afidado aqui, ó Que que é isso aqui? Não Pegou todas as lavas de mim Sai Não Tá muito travado Não é possível Jogo pesado não trava Você joga meia boca aqui e trava Não é possível Galera, alguém sabe uma coisa melhor Que o Frappes pra gravar? Porque o Frappes é muito lerdo Muito pesado Por mais que meu computador Seja bem top Vai Ó, dois tiros Tô tirando de longe Aqui tem queimando de cada vez Tchananana Opa Vamos lá Vamos lá Chego já desse negócio Que eu preciso dormir Gostaram, galera? Chama Blood Of Werewolf É mais ou menos isso Eu queria ficar Jogando com Lobosomem Que é muito mais divertido Que essa menininha aqui Mãe de família Ah, nossa É isso aí Espero que vocês tenham gostado muito desse gameplay E até o próximo Um abraço E tchau Será que eu cheguei no final da fase? Acho que sim, né? Não Sei lá Valeu! Essa camiseta da Herói E muitas outras Você encontra no Lojaherói.com.br Por apenas 40 reais E frete grátis A partir de duas peças Câ Familia Câ 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri